Com efeito tenho para mim que os grandes temas do novo democratismo republicano, em Portugal e na União Europeia, no contexto histórico do presente, passam pela questão da governação e da transparência dos poderes públicos. Da governação do povo, a regeneração da representação do sistema electoral. Da governação pelo povo, também a revisão do regime do referendo, das iniciativas legislativas, da participação, da descentralização administrativa com regionalização autárquica do continente. Da governação para o povo, em causa do bem-estar geral, responderando austeridades e o problema das dívidas nacionais, as disparidades brutais de rendimento, as deficiências da fiscalidade, em parte pouco progressiva e em parte omissiva. Os deslizes deformantes do Estado Social, a falta de transparência e ética na política e a questão dos processos de conformação da defesa do interesse geral. Referindo, desde logo, o que no seu livro acerca do contrato social, Jean-Jacques Reussault, reportando-se agora a qualquer fórmula de administração de um Estado, diz, uma república, um país, uma administração só pode ser governada pelo interesse público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.